Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal pra você receber os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um comentário e um like aí embaixo que você me ajuda demais. E agora, pro vídeo. Durante uma apresentação do Aespa no ano passado, uma coisa muito curiosa aconteceu. Uma barata apareceu no meio do palco. E por mais que as meninas tenham mantido todo o profissionalismo que se espera de um idol de K-pop, elas, principalmente a Gisele, claramente ficaram um pouco assustadas. E aí, dois femininas. As meninas usando extensões de cabelo são uma coisa muito comum no K-pop. E outra coisa que não é difícil de ver são essas mesmas extensões caindo por conta dos seus movimentos de dança. A Sugi do Red Velvet foi uma das idols que passou por isso e não deixou que esse pequeno acidente acabasse com a sua apresentação. A Sugi do Red Velvet foi uma das logos Outra vítima das extensões capilares foi a One Young do Ivy, que também continuou a sua apresentação. Durante o showcase de apresentação do seu comeback anterior com Easy e Smart, a One Young do Lee Serafin foi bastante elogiada por lidar como uma profissional continuando a se apresentar mesmo que vários dos seus acessórios da sua saia estivessem caindo por conta dos movimentos da dança. Durante o famoso evento Water Bomb Festival de 2022, a solista Bibi quase mostrou bem mais do que ela gostaria por acidente. Como o conceito desse show, como o próprio nome sugere, é pensado para os idols e a plateia se molharem, é bem normal que eles se vistam com roupas bem leves e, no caso das idols femininas, algumas vezes só sutiãs enquanto se apresentam. E foi justamente quando ela tentou tirar a sua blusa que quase levou o seu sutiã junto. A Bibi ficou visualmente assustada no momento, mas felizmente conseguiu resolver o problema sem mostrar nada com a ajuda dos seus dançarinos. Uma idol que lidou com o problema de figurino de uma forma muito fofa e engraçada. Foi a Sana do Twice. Preocupada que alguém pudesse cair por conta do cinto da Momo que se desprendeu da sua roupa, ela foi até ele dando pequenos pulinhos e o retirou do palco. Começando com um caso mais recente, que é o duene mix da JYP, as meninas performaram Dice quando logo no começo da música o som parou. O que não impediu de forma alguma que elas continuassem cantando e até dançando perfeitamente como se nada tivesse acontecido. A Bibi fica seguida para a ideia. O que é isso? Outro grupo que foi pego de surpresa no final da sua música foi o Ivy, mas por conta da Liz, que não se intimidou, elas terminaram a apresentação perfeitamente. No final de 2022, a terceira edição do Music Bank no Chile prometia diversos grupos de K-pop. Infelizmente, devido às chuvas extremamente fortes que caiu no país naquela época, vários dos shows acabaram sendo cancelados e não aconteceram. Mas antes desse cancelamento inesperado, visando a segurança dos artistas e dos seus fãs, o The Boys, o Stacey e o The Idol ainda foram capazes de subir ao palco. O palco e o escorregadio fez com que a Yung dos Stacey caísse bem no começo da noite. Quando chegou a vez do The Idol, a chuva teve um aumento significativo com relatos de trovões e até granizo, o que mesmo assim ainda não impediu que as meninas subissem ao palco. A CIDADE NO BRASIL E como era de se esperar por conta da chuva, a Churrua perdeu o equilíbrio ao final da música e mesmo lutando muito para se manter de pé, ela acabou caindo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.